Estamos de volta com o Falando Nisso. Ritmo de Carnaval, hein, Pedrão? Põe, eu quero ver o Sambinha aí, né? Tirando todas as suas dúvidas sobre bebida no Carnaval. Oi, coisa boa, hein? Os perigos do que pode causar no nosso organismo? Deixe sua pergunta e ligue pra gente no 9711 1313. Quem fala com a gente é a hepatologista, a doutora Beatriz. Obrigado pela presença. Doutora, ritmo de Carnaval me responda, por favor. Gastrite e úlcera, o álcool tem a ver com isso ou não? Ele pode causar ou piorar? Ele pode contribuir, né, pra piora dos sintomas da gastrite e da úlcera. Porque os... de uma forma geral, a bebida alcoólica, ela aumenta a secreção dos ácidos do estômago. Se você já tem uma gastrite ou você tá com uma úlcera, isso vai intensificar, vai piorar muito os seus sintomas. Então, durante um tratamento de uma dessas patologias, a gente sempre pede pra fazer a abstinência da bebida alcoólica. Então, quem tá com problema no estômago, dá uma seguradinha. Tem pergunta da rua. Além da cirrose, quais outras doenças o álcool pode causar? E aí, doutora, quais as doenças podem causar? O álcool, o dano principal é hepático, mas nós vamos ter outros órgãos que também podem ser acometidos. O pâncreas vem em segundo lugar, né? Nós temos, assim, lesões pancreáticas induzidas pelo uso prolongado da bebida alcoólica, levando à pancreatite. Tem alguns casos de enxaqueca causadas pelo álcool. Temos também lesões prolongadas cerebrais, onde o tecido cerebral sofreu tanto pelo dano do álcool que o paciente pode levar a uma demência mesmo, pelo álcool. Esse paciente é uma doença degenerativa produzida pelo álcool. O paciente pode ter uma idade e a capacidade intelectual dele tá reduzida, memória ruim, isso tudo como consequência do uso crônico. Legal. A gente tem uma pergunta no Ligband. Oi, doutora. Boa tarde. Eu quero saber se quem é hipertenso pode tomar vodka com energético? Obrigada. O energético, né? Acho que o problema não é nem o álcool, né? É o álcool mesmo. O ideal, né? O energético, na maioria das vezes, é cafeína, né? Sim. Cafeína em excesso dá ansiedade, dá palpitação, irritabilidade, insônia. Mas se ele é hipertenso, se ele tá tomando uma medicação, fazer uso do álcool não dá muito certo, não. Isso aí pode trazer danos pra esse bom controle da pressão arterial desse paciente. Tem que segurar o álcool também, viu? Se você é hipertenso. Doutora, eu vou pedir licença porque toda segunda-feira você confere as dicas do doutor Sorriso, que cuida da saúde da sua boca. E hoje o doutor responde as perguntas de alguns telespectadores. Confira. Boa tarde, Solange. Boa tarde para vocês que nos assistem aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou começar respondendo algumas perguntas. Olá, Sr. João Francisco. Espero que esteja nos assistindo. Sr. João Francisco faz a seguinte pergunta. Estou com o sacramento faz tempo. Eu sinto dores e não sei o que fazer. O que pode ser isso? Sr. João, sangramento e dores são sintomas de alguma alteração. Não é possível fazer um diagnóstico sem o exame clínico. É preciso saber se o sangramento é frequente, quando sangra. Por exemplo, sangra quando escova os dentes? O sangramento é espontâneo? Acorda de manhã e observa sangue na fronte do travesseiro? O que pode ser uma gengivite? Informação que ocorre na gengiva até um quadro patológico mais grave, como a peridontite. É necessário uma avaliação clínica. Quanto o que fazer, procure imediatamente o cirurgião dentista. Esta é uma pergunta que a Marina mandou para nós. Eu tive um trauma no dente por um acidente na infância e ele ficou bem escuro. Queria saber se tem jeito de clarear. Marina, o claramento individual de um dente é possível, mas é preciso verificar clinicamente as condições do dente que sofreu o trauma. Mas mesmo que não seja indicado o claramento para resolver seu problema, você pode optar pelas facetas em porcelana. Surgiram algumas dúvidas sobre a reposição dos dentes perdidos na técnica do implante. Vamos responder algumas dúvidas. Quando devo fazer os implantes? A reposição dos dentes com a técnica dos implantes deve ser feita imediatamente após a remoção dos dentes, sempre que for possível. Quando removemos um ou mais dentes, o osso que suportava esses dentes diminui em altura e espessura. Com o passar dos anos, a altura e a espessura óssea que sobrou pode não ser suficiente para a colocação dos implantes. Este processo fisiológico chamamos de reabsorção óssea. Esta reabsorção torna-se mais acentuada na maioria dos pacientes que usam próteses removíveis devido à pressão provocada por essas próteses. Quando colocamos um implante, logo após a remoção dos dentes, o processo de reabsorção é contido, mantendo a altura e a espessura óssea na região de onde foi removido o dente. Sempre que possível, é indicada a remoção dos dentes e colocação dos implantes no mesmo ato cirúrgico, na técnica da carga imediata. Mas não é para todos. Uma avaliação clínica deve ser realizada pelo implante odontista, para indicação da técnica. O quesito essencial para o emprego da técnica é ter boas condições ósseas, ou seja, ter espessura e altura suficiente para a colocação dos implantes. Até segunda que vem. Cuide de sua saúde. Consulte o cirurgião dentista regularmente. Se você quiser participar, mande um e-mail para Duvidas, arroba, ortovip.com.br, com suas perguntas e sugestões. Excelente semana para todos. Uma excelente semana para você também, doutor Otávio. Obrigado aí pelas dicas e tirando nossas dúvidas também. Doutor, é mito ou verdade? O álcool, ele pode causar aí o acúmulo de gordura nas células do fígado? Sim. A bebida alcoólica, quando usada prolongadamente, ela vai levar a um dano inflamatório na célula hepática, facilitando o acúmulo de gordura no fígado. Isso recebe o nome de esteatose hepática. Nós temos outras causas para esteatose, mas o álcool é muito frequente levar a esse comprometimento do fígado por gordura. Entendi. Legal, doutor. A gente vai fazer uma parada rapidinho, porque o fã nisso já volta depois do intervalo com muita coisa legal. E agora tem o que eu mais gosto, ainda mais do carnaval, hein? Tem que cantar, tem que cantar, tem que cantar. Trouxe as pernas, amorendo, jogado com o amor. Um beijo e um abraço para a esposa e as filhas.